E qual é o seu prato? O meu prato é uma galinhada. Por que você escolheu a galinhada? Porque eu gosto de fazer tudo com ada. Então você faz salada? Salada? Não. Acaba com ada? Mas pode ser uma grande cagada, né? Eu gosto mesmo de fazer comida de panela mesmo. Carne de panela. Panelada. E a sutileza? Sutileza? Sutileza. Na cozinha? Sim. Não. Eu acredito que eu tenho elegância na cozinha. Será que você tá fazendo uma marmelada agora? Quero muito entrar. Tá querendo uma entrada, então? Hoje eu tô arriscando. Tô dando uma arriscada, então, aí, né? Pressionar vocês. Você quer dar uma impressionada, então? Dá uma pressada na galinhada. Vai rolar uma eliminada, hein? Pensei que galinhada tá tudo misturado, o arroz, a galinha, não? Eu dei uma separada nele. Uma separada. Nós vamos dar uma avaliada. Olha, eu te falo, parece super leve, mas sim, ó. Mas sim, ele tá, com certeza. Oh! Você já fez muito bom na sua vida, parece? Eu tenho cinco netos e quatro bisnetos. Nossa, que família! E os aniversários, sou eu que faço o bolo. Esse pênderoide é profissional. É muito bom. Aí... Eu relaxei. Ele experimentou, experimentou de novo, experimentou de novo. Gostou do meu 3D. Quatro. Quero ser convidado para o aniversário. Com certeza. Eu tô na quinta. É muito bom. É muito bom. E aí, Ney? Tá feliz? Cara, eu tô. Porque eu nunca fiz nada disso. Eu nunca fiz chantilly, eu nunca fiz caramelo, eu nunca fiz maçã de bolo, eu nunca fiz nada disso. Então eu fiz exatamente essa pergunta pra mim, por que eu entrei aqui? Sabe por que eu entrei no Masterchef? Porque eu quis e eu faço tudo o que eu quero. Os piores pratos do Masterchef. A Sandra fez um escondidinho de bacon, porém acho que os chefes não gostaram muito da ideia e do prato, sabe? Passei no tempo e não tive tempo de colocar. Você vai mais comida embaixo do prato que dentro. Então, também não é assim. É assim mesmo. E essa aqui que errou feio no arroz, o Jacquin acabou dando fora daqueles. Eu nunca vi uma coisa assim na minha vida. O bloquinho? Tudo. Queria fazer um purê de arroz? Você suplementou? Passou um pouco do que eu queria. Esse arroz tá bom pra fazer bolinha? Tá, vamos jogar no outro. Faltou tempero, cozinhou demais, virou um desastre. Ele fez a galinha, parece que você fez a comida para as galinhas. As cargas, tá cortado no meio? É, tirava algumas pontas dele aí. Fiz nada pra ter cortado assim, era ele inteiro, é o mesmo. Deixa eu ver como isso aqui. Deixa eu ver como isso aqui. Eu fico aqui olhando, né? É isso? Esse, tem uma pouca coisa pra fazer, pelo amor de Deus. Tá bom, fico aqui olhando. Caraca, mano. Trabalhar com mulher na cozinha é um pouco mais delicado, vamos ser realista. Ela ficava sendo um pouco mais frágil, eu diria assim. Você quer fazer o legume, o cordeiro, você quer fazer o tomate, você quer fazer tudo? Espera aí, tu pega um guava só e vai pro chão, então. Barriga de porco, chimeche. Isso aqui não é ruim, não. É horrível. Bom, isso não é sushi. Não, foi uma tentativa, né? É sushi pra você? É, pra mim é. Poderia ter o arroz, só o arroz que é diferente, mas... Só isso? É, é tudo, né? Quase, né? Ou seja, isso pra você, isso assim, assim, isso pra você é um sushi. Isso. Ele, quando você pega uma peça de sushi no japonês, ele cai assim, tudo, em pedaço. É, o outro tava melhor, né? O outro tava mais compacto. Esse aí só é a ponta dele que ficou, né? Não, Hamilton. Isso aqui, tá horrível. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. O peixe tá bem feitinho. Eu que decidi se o peixe tá bem. Tá bom. O MasterChef é um programa de TV. Aham. Você pode estar dentro ou assistir em casa. Aham. Você tá na turma que assiste em casa. Isso aqui é péssimo. Tá sem tempero, gordurosa. Tá vendo esse avental aqui? Tô. Vai pra você. Não tem molho. Tem os dois chum-chum, meio pretenciosos de fruta que não sei o que você pensa. Que a gente se surpreende com o rolinho assim. Tá, acho que valeu a intenção, mas o purê tá frio, a couve tá sem sal, a carne tá um pouco seca. Não rola. Tudo bem? Tudo bem, chefe. E você? Tudo bem. Tá linda. São cookies? Não, chefe. É pra ser um brigadeiro. E de onde veio essa ideia? O brigadeiro com pimenta. Eu já tinha comido chocolate com pimenta. E eu gostei do sabor. Esse é o ponto do brigadeiro? Não, chefe. Não dava? Em uma hora. Você não conseguia apresentar um brigadeiro bom? Uma hora de prova. Leite condensado com cacau. Brasil inteiro sabe fazer. Você tá aqui vestindo o avental do Masterchef e apresenta isso e a gente tem que avaliar? Aqui não é um bruxo infantilha, não. Eu não vou fazer o aniversário do trenzinho. Criança de 7 anos sabe fazer isso. Aila, o que você tá fazendo aqui? Horrível. Vamos lá. Vamos. Vamos lá ou não? Vamos. Vamos? Vamos. Até onde? Ai, ganhar, né? Vamos lá. Sua apresentação pra mim é infeliz. Parece uma comida de cachorro. E eu juro que eu tinha gostado da minha apresentação. Parece uma comida de cachorro. Cachorro? Que cachorro? Você não é do programa com ravioli de gema? Sim. Você fez uma lasanha atropelada. Não parece que eu comi, parece que eu bebi uma lasanha. Se o Papa assiste no programa, ele vai rezar para o futuro da gastronomia na Itália. Parece que você passou a lasanha no liquidificador. Você fez uma lasanha atropelada. Aqui tem um ferido.